TELEAULA NATAL Hello guys, meu nome é Neide, eu tenho 1,55m de altura, cabelos castanhos e olhos castanhos. O sinal do meu nome, eu ensino na rede municipal na escola Valdez Pinheiro e no Palmeira de Sousa, que está de parabéns, estamos fazendo 40 anos à escola. Muito obrigada. Agora, hoje nós teremos uma aula sobre imperativo. Essa aula foi preparada pelo professor João Pedro e por mim também. Então, vamos lá. Pessoal, nós vamos contextualizar o assunto que é imperativo e a gente vai tentar contextualizar com o assunto Covid-19, ok? Então, está aí o título da aula Covid-19, Pandemic. What do you already know? É o título da aula. Vamos lá. Have you noticed that in this month of pandemic, several words started to frequent our daily lives? Então, pessoal, você percebeu que nesses meses de pandemia, várias palavras começaram a frequentar nossa vida diária? Então, nos últimos meses, você ouviu algumas dessas palavras, dessas expressões? Por exemplo, sneeze, protect yourself, lockdown, disease, outbreak, wear a mask, cough, stay home, pandemic. Então, pessoal, sneeze em inglês, sneeze em português, no caso, é espirrar, protect yourself, proteger você mesmo. Lockdown saiu muito nos jornais, principalmente se você assistiu algum CNN, The Guardian, e aí eles falam muito essa história de lockdown. Lockdown significa o quê? Fecha tudo. Inclusive, todos os outros países, eles absorveram essa mesma palavra para falar de fechar tudo. Disease, significa doença. Wear a mask, use a máscara. Cough, tosse. Stay home, ficar em casa. E pandemic, que é o que nós estamos vivendo hoje no mundo todo. Então, se você, se você escutou, provavelmente você já percebeu que nesse momento de pandemia, a língua inglesa voltou a frequentar o nosso cotidiano. Por exemplo, o próprio termo COVID-19 vem do inglês Coronavirus Disease 19. Esse fenômeno não acontece só no Brasil. O mundo todo está usando termos de inglês para se referir a situações novas proporcionadas pela pandemia. Na aula de hoje, vamos ver algum desses termos. Enquanto, aproveitamos para reforçar as medidas de proteção necessárias para a nova prevenção, para a nossa prevenção. Pense-se, no longo desses meses, você já teve contato com algum desses termos COVID-19, preventions. Things to do and things not to do. Que é o que? As prevenções e coisas que a gente deve e não deve fazer. Por exemplo, wash your hands. Clean your hands. Mas, que significa, como a figura está falando, é limpar suas mãos. Lavar suas mãos. Wear a mask correctly. Usar a máscara corretamente. Stay home. Quando eu digo stay home, eu estou dizendo o quê? Fique em casa. Isso, mais uma vez, a gente está usando o imperativo. Avoid crowds. A gente está dizendo, falando exatamente, em evitar as aglomerações. Desinfect objects and surfaces. Então, isso aí para a gente desinfetar objetos e superfícies. Por exemplo, você vai para o supermercado. Então, você traz os produtos de lá que você comprou. Então, você tem que limpar. Tem que desinfetar as frutas, verduras, tudo que você traz para a sua casa. Então, quando você tossir ou você espirrar, você cobre seu rosto com o lencinho, ou então com o próprio cotopelo. Essa figura está explicando exatamente a distância que a gente tem que manter. Um dos outros. Maintain social distance. Então, não toque os seus olhos, o seu nariz ou a sua boca. Isso é bem pontual para a gente que vai lá fora, para a gente que sai. Então, você não é para tocar na superfície e levar a sua mão ao seu nariz, a sua boca ou aos seus olhos. Don't make close contact with people who are sick. Esse aí é super importante. Às vezes, a gente não sabe. Por isso que a gente deve fazer, principalmente, não manter contato com as pessoas que estão doentes. Como a gente não sabe, a gente mantém distância de todas as pessoas. A gente não sabe, 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 a Bom, agora a gente vai dar uma olhada nesses posters, ok? Help prevent the spread of the coronavirus COVID-19. O que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar as imagens e vai contextualizar com as frases, né? Porque a gente está estudando imperativo, então a gente vai fazer toda a ligação. Nesse primeiro slide, vocês têm seis imagens, né? A primeira são as mãos em uma torneira, a segunda, o rostinho de uma pessoa que vocês estão vendo ali, a outra está com um lencinho no rosto, a outra com a mãozinha, dizendo para não tocar as mãos e o outro em uma casinha, certo? O que a gente vai fazer agora? Vai analisar todo o vocabulário que a gente aprendeu até agora com as imagens. Então, considerando toda a informação, toda a informação textual que a gente já viu, qual o objetivo deste poster? Ali a frase em cima está dizendo Help prevent the spread of the coronavirus COVID-19. Tem mais três aí, só para relembrar, ok? Na próxima, as outras três figurinhas, do mesmo jeito, as que a gente acabou de ver. Agora, vocês têm as seis figurinhas com os seis espaços. A gente vai tentar recapitular desde o que a gente viu nessa aula, ok? Então, vamos lá. A primeira frase Desinfeite frequentemente tocar os objetos e as... Superfícies Evite contato com as pessoas que estão doentes. E por último, Fique em casa se você está doente, é certo? Se precisar de apoio médico. O que a gente viu até agora, tá? Que é a linguagem, que é o foco da nossa aula. Vamos lá. Considerando os exemplos. Wash your hands. Don't touch your eyes. Tá dizendo o que nessas frases? A primeira, lave suas mãos. A segunda, não toquem seus olhos. Então, a primeira frase está na forma afirmativa. E a segunda frase está na forma negativa. Lembrando que o imperativo, você só vai usar o verbo sempre no infinitivo, tá? Você nunca vai usar o verbo ou no presente ou no passado. Sempre no infinitivo, na forma infinitiva do verbo. Vamos lá. Both cases are sentence in the imperative form. When we want to suggest, ask for, command or instruct someone, we normally use like that. A linguagem é feita assim. Tá dizendo o que? Em ambos os casos, tanto no primeiro, wash your hands, como don't touch your eyes, são frases no imperativo. Quando a gente quer sugerir, perguntar, comandar ou instruir, alguém a gente usa assim, tá? A gente usa dessa estrutura, ok? Mais um exemplo da forma. Aqui vocês têm a forma positiva e aqui a negativa. A forma positiva, alguns exemplos. Wash your hands. Stay home. Wear a mask. Avoid crowns. Esse vocabulário a gente já viu e significa o quê? Wash your hands, lave suas mãos. Stay home, fique em casa. Wear a mask, use a máscara. Avoid crowns, emite aglomerações, ok? Do outro lado, nós temos a forma negativa. Don't touch your eyes. Don't make contact with people who are sick. Então, esse lado nós temos, não toque seus olhos, não faça contato com as pessoas que estão doendo. Ok? Então, nós temos a forma positiva e a forma negativa. Agora, can you think of other examples using imperative form? Você pode pensar em outros tipos usando a forma imperativa? Can you think of other examples using imperative form? Vocês têm. Você pode pensar, você pode descobrir outros exemplos que a gente usa no imperativo? Recipes, medicine, leaflet, instructions manual, alimentation, game instructions and flyers. Isso tudo é o quê? Eu não sei se você conhece essas palavras, mas devem já ter visto bastante, né? Recipes são receitas, aquelas receitas de bolo, de comida que a gente encontra nos livros de receita. Medicine, leaflet. Colhetos de medicina. Instructions manual. Manuals de instrução, né? Tudo, quando a gente compra TV, tudo tem que ter um manual. Advertisement. Propagandas. Game instructions. Quando você vai fazer um joguinho, você tem lá as instruções como é que você joga o jogo. E o flyers, que são conflitos. Então, todos esses casos aí, vocês encontram a forma imperativa. Tá bom? Vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Isso é uma instrução. Isso já é o caso de imperativo. Só para você ter uma ideia de como está sempre presente. É uma instrução. Tipo, como você vai fazer o seu dever? Você vai usar um dicionário para produzir um pôster. Certo? Então, você pode fazer isso em casa logo depois dessa aula, se você quiser. Vocês têm aí. Vocês vão escolher. Instruções to play a game that you like. Vocês vão fazer instrução para jogar um jogo que vocês gostem. Instruções to use a social network. Vocês vão fazer instruções para como se usa a rede social. O terceiro. Instruções to put a makeup. Instruções para fazer uma maquiagem. Tem muito editorial por aí, né? Só que agora vocês vão escrever. Isso é bom para as meninas. Como é que você faz com uma maquiagem? Qual é a instrução? Vocês devem usar. Instruções to cook a recipe that you like. Instruções para fazer uma receita. Não é que você gosta. Vamos dizer, você vai fazer um bolo. Como é que você faz um bolo de chocolate? Então, você vai lá. Pega um dicionário. Pega as palavras. Tenta achar os verbos. E vai dando as instruções. Como é que você deve fazer o bolo. Inclusive, com as quantidades de ingredientes. E tudo mais. Último. Instruções to learn now a new language. Então, isso aqui é uma coisa bem legal que vocês podem fazer. Por quê? Porque de acordo com tudo que vocês já experimentaram na vida toda, vocês podem fazer. Ah, eu acho legal isso, isso, isso e isso. Então, você vai dar a sua opinião. Como deve ser para aprender uma nova língua. E para terminar, a gente agora vai ver um vídeo com legendas. Justamente para aprender como evitar a transmissão do vírus. Covid-19 é um infecciosidade causada por um novo coronavírus introduzido para humanos para a primeira vez. É spread de forma de pessoa, principalmente através do droplets produzido quando um infectado pessoa speaks, coughs ou sneezes. These droplets can land in the mouths ou noses de pessoas que são perto. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 metre and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with Covid-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow, or use the disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of Covid-19. E pra terminar, galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Pratiquem, façam exercício em casa e boa sorte. Bye bye, see you!